We magnify your name, Holy Spirit, Holy, Holy, Holy Spirit, you are holy. Pessoas que vão servir ao Senhor, escutem-me, não tenham medo de fazer o que o coração manda. Não tenham medo de fazer o que o coração manda. Não tenham vergonha, não ouça pessoas que não entendem o que tu estás ouvindo no teu coração. Não siga gente tímida no servir ao Senhor. Na tua casa vocês podem ser muitos, até podem ser um casal, enquanto é uma pessoa no meio que está sentindo Deus, que tem o coração de Deus. Please, não obriga ninguém, também não atrase por causa de alguém. Não obriga ninguém, também não atrase por causa de quem não entende. Isto é individual. Cada um ao seu tempo. Ao seu tempo. Tchau. Tchau. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Oh